O que é todo que eu preciso é um bico Mano por que é toda a cantar 50c Não sei, vamos ver no melhor Subscrevam o meu canal Miguel Pinheiro Ah pô, c****** Link na descrição Vai junto o link na descrição Está-se bem, está-se bem Pessoal dao bocadinho ali a dar um ae e eu quase que apanhei um passarinho Say whaaaaat? Vamos lá. 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 Vamos lá.